Lição 1. Conquistando os desejos doces. Ayana, tens alguma fraqueza por doces como eu? Olá, John. Absolutamente. Sei que como demasiados doces todos os dias. Tento apenas resistir a eles. É desafiante, mas existem maneiras de vencer esses desejos. Já tentou alguma estratégia? Sim, estou a experimentar algumas técnicas para ajudar a reduzir a minha ingestão de doces. E quanto a si? Acho que manter alternativas mais saudáveis à mão ajuda a satisfazer os meus desejos sem me entregar demais. É uma ótima ideia. Quais são algumas das suas opções mais saudáveis favoritas? Gosto de comer frutas frescas como bagas ou um pedacinho de chocolate preto quando preciso de algo doce. São deliciosos. Vou certificar-me de estocar frutas e chocolate amargo também. Outra estratégia é manter-se hidratado ao longo do dia. Por vezes, a sede pode ser confundida com fome ou desejos doces. Isso é verdade. Vou tentar beber mais água e ver se ajuda a conter os meus desejos. Além disso, pode ser útil identificar os gatilhos que levam aos seus desejos por doces. Há algum tempo ou emoção específica associada a eles. Tenho notado que tenho tendência a ter desejos de doces quando estou estressado ou aborrecido. Tornou-se um hábito alcançar algo açucarado. A sensibilização é a chave. Depois de reconhecer os seus gatilhos, pode encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com o stress ou o tédio. Podia tentar envolver-me em atividades como ir passear ou praticar a respiração profunda quando esses desejos surgirem. É uma ótima estratégia. Encontrar atividades alternativas que o preencham emocionalmente pode ajudar a quebrar o hábito de procurar doces. Vou experimentar e ver se faz diferença. É hora de assumir o controlo dos meus desejos doces. Lembrem-se, não há problema em saborear doces com moderação. Privar-se completamente pode levar à compulsão alimentar mais tarde. Tens razão. Trata-se de encontrar um equilíbrio e estar atento ao tamanho das porções. Absolutamente. Ao implementar estas estratégias, conseguirá resistir aos doces e fazer escolhas mais saudáveis. Obrigado pelo conselho. Estou determinado a conquistar o meu desejo por doces e a melhorar o meu bem-estar geral. Acredito em ti. Com dedicação e perseverança, pode superar esses desejos doces. Lição 2. Heroínas aventureiras. Aiana. Alguma vez leu livros ou viu filmes sobre piratas ou jogadores? Olá, John. Sim, acho as histórias sobre piratas e jogadores bastante intrigantes. Muitas vezes envolvem aventuras emocionantes. Absolutamente. Um elemento comum em tais histórias é a heroína corajosa. Geralmente é uma mulher forte e independente. Isso é verdade. A personagem da heroína é muitas vezes retratada como engenhosa, ousada e capaz de se manter. De facto. Às vezes, a heroína pode até ter um lado tombe, desafiando os estereótipos tradicionais de género. É revigorante ver personagens femininas que se libertam das expectativas da sociedade e abraçam o seu espírito aventureiro. Absolutamente. Estas heroínas tornam-se uma inspiração para muitos, incentivando as pessoas a saírem das suas zonas de conforto. Concordo. Mostra-nos que a bravura não conhece o género e que qualquer pessoa pode embarcar em viagens emocionantes. Exatamente. É importante ter representações diversas na literatura e nos média, apresentando fortes protagonistas femininas. Ao fazê-lo, empoderamos as raparigas e ensinamos-lhes que podem ser as heroínas das suas próprias histórias. Absolutamente. É crucial promover a igualdade e incentivar todos a perseguirem as suas paixões e sonhos. Estas histórias servem também como lembrete de que a força vem de diferentes formas e que ser fiel a si próprio é essencial. Bem dito. O mundo precisa de mais histórias que celebrem a coragem e a resiliência das heroínas aventureiras. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a apoiar e desfrutar de narrativas que inspiram e empoderam. Definitivamente. Então, há algum livro ou filme específico com heroínas aventureiras que recomendaria? Oh, há muitos! Um dos meus favoritos é um livro chamado A Filha do Pirata. Conta a história de uma jovem destemida que se torna Capitã Pirata. Isso soa cativante. Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. E se estão interessados em histórias de jogo, Molly's Game é um filme emocionante baseado numa história real. Aula 3. Estudar na biblioteca. Olá, Ana. Tenho muito trabalho de casa a fazer. Gostaria de se juntar a mim na biblioteca? Olá, John. Parece uma boa ideia. A biblioteca é um local tranquilo e propício para estudar. Definitivamente. Definitivamente. É mais fácil concentrar-se ali sem distrações. Absolutamente. Além disso, podemos aceder a todos os recursos de que precisamos para as nossas atribuições. concordo. A biblioteca proporciona um excelente ambiente de aprendizagem. Apenas um lembrete. Temos de ser atenciosos e evitar fazer muito barulho. Claro. Devemos respeitar o ambiente tranquilo e as outras pessoas que lá estudam. Vou certificar-me de trazer os meus auriculares para poder ouvir música sem incomodar ninguém. É uma boa ideia. A música de fundo suave pode, por vezes, ajudar com o foco. Tem algum assunto específico ou trabalho em que precisa trabalhar? Sim. Tenho um trabalho de investigação para completar para a minha aula de História. E tu? Preciso determinar um trabalho de matemática e rever alguns conceitos de química. Podemos sentar-nos em mesas adjacentes e trabalhar nas nossas tarefas individuais. Podemos sempre ajudar-nos mutuamente, se necessário. Isso soa como um plano. É sempre bom ter alguém a quem recorrer para obter ajuda. Absolutamente. Podemos apoiar-nos mutuamente e partilhar o nosso conhecimento. Existem livros específicos ou referências que necessite da biblioteca. Sim. Vou verificar se tem algum livro sobre o período histórico que estou a estudar. Vou ver se tem manuais de matemática ou materiais de referência de química. Ótimo. Vamos fazer uma lista dos livros de que precisamos para encontrá-los rapidamente. também trarei o meu computador portátil caso precisemos de aceder a recursos online. É uma boa ideia. Ter recursos digitais à mão pode ser muito útil. Sabe se a biblioteca tem alguma sala de estudo privada que possamos usar? Não tenho a certeza mas podemos perguntar ao bibliotecário quando lá chegarmos. Terão toda a informação. Muito bem. Vou arrumar a minha mala com todo o material necessário e encontrar-me consigo na biblioteca. Soa bem. Vamos aproveitar ao máximo a nossa sessão de estudo e ser produtivos. Absolutamente. Faremos o nosso trabalho e depois nos sentiremos realizados. Estou ansioso por isso. Vemo-nos na biblioteca. Vemo-nos lá. Vamos ter uma sessão de estudo focada e bem-sucedida. Aula 4 Estilo pessoal e joalharia Olá, Ana. Reparei que tem um sentido de estilo único. Tens alguma joalheria favorita? Olá, John. Obrigado. Sim, adoro acessórios com joias. Acrescenta um toque pessoal aos meus outfits. Isso é fantástico. As joias podem realmente melhorar a aparência geral de alguém. Definitivamente. Permite-nos expressar a nossa individualidade e mostrar o nosso estilo pessoal. Concordo. Toda a gente tem preferências diferentes quando se trata de joias. Absolutamente. Algumas pessoas preferem peças delicadas e minimalistas, enquanto outras gostam de joias arrojadas e marcantes. Para que tipo de joias tende a gravitar? Normalmente, gosto de colares delicados e anéis empilháveis. complementam muito bem o meu estilo. Isso soa elegante. Já reparei que as usava antes e ficam muito bem em ti. Obrigado. É tudo uma questão de encontrar o que funciona para si e faz com que se sinta confiante. Concordo. É importante usar joias que nos deixem confortáveis e reflitam a nossa personalidade. Exatamente. A joalheria é uma forma de autoexpressão e devemos usar o que ressoa connosco. Existem materiais específicos ou pedras preciosas que prefira nas suas joias. Adoro prata de lei e ouro rosa. Têm um apelo intemporal e feminino. são escolhas populares. As pedras preciosas também podem adicionar um toque de cor e vibração. Definitivamente. Pedras preciosas como o ametista, turquesa e opala podem trazer muito caráter a uma peça. com a nossa roupa. Tem alguma dica para alguém que queira começar a experimentar joias? Comece com peças versáteis que podem ser facilmente misturadas e combinadas. Além disso, considere o seu tom de pele e as cores da roupa. Isso é um bom ponto. A joalheria deve complementar a nossa tês e coordenar com a nossa roupa. Sim, e não tenhas medo de experimentar novos estilos e designs. É tudo uma questão de descobrir o que ressoa consigo. Vou ter isso em mente. Tenho pensado em acrescentar algumas joias ao meu guarda-roupa. Isso é fantástico. É uma forma divertida de elevar o seu estilo e fazer uma declaração. Existem lojas ou marcas específicas que recomende para joias de qualidade. Existem muitas opções disponíveis, tanto online como em lojas físicas. Depende do seu orçamento e preferências de estilo. Vou fazer algumas pesquisas e explorar diferentes opções. Estou entusiasmado por encontrar algumas peças que gosto muito. Esse é o espírito. Aproveite o processo e divirta-se descobrindo o seu estilo pessoal de joalheria. Obrigado pelo seu conselho. Agradeço. Aula 5 Aluguer de carro suave Aiana, se está interessada em alugar um carro, poderia fornecermos detalhes do seu carro? Vou finalizar a reserva para si. Olá, John. Claro. Estou à procura de um carro compacto com transmissão automática e lugares suficientes para quatro pessoas. Ótimo. Vou certificar-me de encontrar um carro adequado que satisfaça as suas necessidades. Obrigado. Prefiro também um carro com boa eficiência de combustível e modernas características de segurança. Absolutamente. Segurança e eficiência de combustível são fatores importantes a considerar ao alugar um carro. Concordo. É sempre melhor escolher um veículo que priorize tanto o conforto como a consciência ambiental. Definitivamente. também vou verificar se existem funcionalidades adicionais que possa precisar tais como navegação GPS ou conectividade Bluetooth. Isso seria útil. Ter um sistema GPS vai tornar mais fácil para mim navegar em estradas desconhecidas. Percebo. O GPS pode ser um salva-vidas especialmente quando se explora novos locais. Exatamente. É essencial dispor de ferramentas de navegação fiáveis para garantir uma viagem suave e sem estresse. Não podia estar mais de acordo. Agora, vamos discutir a duração do aluguer. Por quantos dias planeia alugar o carro? Vou precisar do carro durante quatro dias. Isso deveria dar-me tempo suficiente para explorar a zona. Perfeito. Vou anotar a duração do aluguer e verificar se há descontos disponíveis ou ofertas promocionais. isso seria fantástico. Poupar algum dinheiro no aluguer seria um bom bónus. Farei o meu melhor para encontrar o melhor negócio. Agora, vamos para os locais de recolha e entrega. Prefiro ir buscar o carro no aeroporto. É mais conveniente para mim, já que estarei a voar. Compreendido. Vou providenciar para que o carro esteja pronto para si no aeroporto. Isso é excelente. E para o local de entrega, gostaria de devolver o carro ao mesmo aeroporto. Notado. Devolver o carro ao aeroporto irá salvá-lo de quaisquer acordos de transporte adicionais. Era exatamente o que eu tinha em mente. Obrigado por cuidar de todos os detalhes. É um prazer. Quero garantir que a sua experiência de aluguer de automóveis seja descomplicada e agradável. Agradeço a sua ajuda. Estou ansioso para explorar com o carro alugado. Estou confiante de que vai ter um tempo fantástico. Aproveite a sua viagem e viagens seguras. Lição 6 Suave e afiada. Aiana Alguma vez alguma vez se deparou com superfícies ásperas? Como uma lixa, por exemplo? Olá, John. Absolutamente. A lixa é áspera e utilizada para alisar e modelar superfícies. isso mesmo. É interessante como a rugosidade da lixa pode ajudar em vários projetos. Definitivamente. É como dar uma remodelação a uma superfície removendo imperfeições e tornando-a mais lisa. Exatamente. É fascinante como diferentes níveis de rugosidade na lixa podem alcançar resultados diferentes. Sim. Grões mais grossos são usados para tarefas pesadas, enquanto os mais finos proporcionam um acabamento mais suave. Tens toda a razão. É tudo sobre selecionar a lixa certa para o resultado desejado. E por falar em nitidez, alguma vez usou uma faca sem brilho na cozinha? Oh, sim. Facas sem brilho podem tornar as tarefas de corte mais difíceis e até perigosas. Isso é verdade. Uma faca afiada garante precisão e torna a preparação dos alimentos mais fácil e segura. Absolutamente. manter as nossas facas afiadas é essencial para experiências de cozinha eficientes e agradáveis. É interessante como um simples ato de afiar pode fazer uma diferença significativa na cozinha. De facto, é um pequeno esforço que rende grandes recompensas em termos de funcionalidade e eficácia. concordo plenamente. É importante manter a nitidez das nossas ferramentas para um desempenho ideal. E não só na cozinha. A nitidez é valorizada em várias áreas, como lápis para escrita precisa ou ferramentas para artesanato. Isso é um bom ponto. A nitidez aumenta a nossa capacidade de criar e alcançar os resultados desejados. É fascinante como diferentes texturas e qualidades impactam as nossas experiências diárias, quer se trate de rugosidade ou nitidez. Absolutamente. Estes detalhes aparentemente pequenos podem fazer uma grande diferença na forma como percebemos e interagimos com o mundo. Tão verdade. Lembra-nos de prestar atenção aos detalhes e apreciar as nuances que nos rodeiam. De facto. É um lembrete para procurarmos suavidade e nitidez nos nossos empreendimentos, grandes e pequenos. Bem dito. vamos lutar pela suavidade nas nossas interações e nitidez nas nossas atividades. Aula 7 Construindo conexões Olá, John. Sinto-me da mesma maneira. É maravilhoso ter alguém com quem partilhar pensamentos e experiências. Absolutamente. É importante ter alguém em quem possamos confiar e confiar. Não podia estar mais de acordo. É reconfortante saber que podemos ser abertos e honestos uns com os outros. Definitivamente. Quando nos sentimos confortáveis em partilhar os nossos problemas e sucessos, fortalece o nosso vínculo. Também creio nisso. É uma coisa bonita quando podemos apoiar e encorajar uns aos outros. Absolutamente. Podemos estar lá uns para os outros, torcendo uns aos outros e oferecendo uma mãozinha. Isso é verdade. Também podemos rezar uns pelos outros, buscando orientação e bênçãos divinas. Fico feliz que tenha mencionado isso. A oração tem uma forma de aproximar as pessoas e fomentar uma ligação mais profunda. Faz. É um ato poderoso que mostra cuidado e preocupação com o bem-estar um do outro. Concordo plenamente. Quando rezamos uns pelos outros, fortalece a nossa amizade e aproxima-nos. Estou grato por tê-lo como amigo. As nossas conversas têm sido significativas e edificantes. O sentimento é recíproco. É refrescante ter alguém como você para conversar e partilhar a jornada da vida. Da mesma forma, é uma alegria caminhar lado a lado, tanto pelos desafios como pelos triunfos. Absolutamente. Vamos continuar a apoiar e encorajar uns aos outros enquanto navegamos pelos altos e baixos da vida. Sou totalmente a favor. Juntos, podemos fazer uma diferença positiva na vida uns dos outros. Também creio que sim. Obrigado por ser um amigo maravilhoso e por enriquecer a minha vida. Obrigado também. Agradeço a nossa ligação e as conversas significativas que temos. Vamos continuar a crescer juntos e que a nossa amizade continue a florescer. Lição 8 Reconhecimento Global Aiana, sabia que as Nações Unidas têm a sua sede em Nova York? Olá, John. Sim, estou ciente. É fascinante como as pessoas em todo o mundo reconhecem o significado da ONU. Absolutamente. A ONU desempenha um papel vital na abordagem das questões globais e na promoção da cooperação internacional. É louvável a forma como se esforçam para manter a paz e a segurança entre as nações. Com efeito, os seus esforços em matéria de resolução de conflitos e de manutenção da paz são louváveis. É também digno de nota o compromisso das Nações Unidas para com os direitos humanos. Trabalham para proteger e promover valores universais. Os direitos humanos são fundamentais e é crucial ter uma organização como a ONU a defendê-los. Absolutamente. O seu trabalho estende-se a áreas como a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável e a ação climática. É impressionante como eles lidam com desafios tão diversos para criar um mundo melhor para todos. Outro aspecto que se destaca é a capacidade da ONU de aproximar os países para um diálogo construtivo. A diplomacia desempenha um papel significativo na resolução de conflitos e na busca de um terreno comum entre as nações. E não esqueçamos a diversidade cultural dentro das Nações Unidas. É um caldeirão de diferentes nações e perspetivas. Isso é uma das coisas que acho mais inspiradoras. A oportunidade de intercâmbio cultural e compreensão mútua. Absolutamente. A ONU oferece um espaço onde pessoas de todas as esferas da vida podem se unir e trabalhar em prol de uma visão partilhada. É uma prova do poder da colaboração e da crença num futuro melhor para todos. É reconfortante saber que existem indivíduos e organizações dedicados a trabalhar para um mundo mais pacífico e sustentável. Definitivamente. Vamos continuar a apoiar e apreciar o valioso trabalho das Nações Unidas. Absolutamente. Todos os esforços contam para criar um futuro melhor. Façamos parte da mudança positiva. Bem dito. Juntos, podemos fazer a diferença. Um futuro moldado pela unidade e compreensão. Felicitações a isso. Que os nossos esforços coletivos conduzam a um amanhã mais brilhante. Obrigado. Tem sido uma conversa esclarecedora. Tenha um dia fantástico. Lição 9. Tempo e progresso. Olá, Ana. Viu algum progresso na sua aprendizagem de inglês? Já se passou cerca de uma hora desde a última vez que nos falamos. Olá, John. Sim. Sinto que estou a fazer alguns progressos. Aprender uma língua leva tempo, por vezes mais tempo do que o esperado. Isso é verdade. É importante ser paciente e persistente. A consistência é fundamental quando se trata de aprendizagem de línguas. Absolutamente. Tento dedicar uma certa quantidade de tempo todos os dias para praticar e melhorar as minhas capacidades. Essa é uma ótima abordagem. A prática regular ajuda a reforçar o que aprendeu e a construir confiança. Também tenho utilizado diferentes recursos, como aplicações linguísticas, cursos online e parceiros de conversação. Sim, expõe-me a diferentes aspectos da língua, como o vocabulário, a gramática e a pronúncia. Por falar em pronúncia, tem praticado falar em voz alta e ouvir falantes nativos? Definitivamente. Acho útil imitar a entonação e o ritmo dos falantes nativos para melhorar a minha própria pronúncia. É uma ótima técnica. Ajuda a desenvolver um ouvido para a linguagem e torna a sua fala mais natural. Também tenho tido conversas com falantes nativos sempre que tenho oportunidade. Isso é excelente. Falar com falantes nativos dá-lhe a oportunidade de aplicar o que aprendeu em situações da vida real. Pode ser desafiador às vezes, mas é uma experiência valiosa que me leva a melhorar. Cometer erros faz parte do processo de aprendizagem. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e correr riscos. Tens razão. Aprendi que os erros são oportunidades de crescimento e aprendizagem. A aprendizagem de línguas é uma viagem. E o progresso pode nem sempre ser linear. É importante celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Absolutamente. Cada marco, por menor que seja, é uma prova do esforço e dedicação colocados na aprendizagem. E lembre-se, aprender uma língua não é apenas chegar a um destino, mas abraçar todo o processo. Não podia estar mais de acordo. É uma experiência enriquecedora que abre portas a novas culturas e perspetivas. Bem dito. Continuem com o excelente trabalho e estou confiante de que continuarão a ver progressos na sua aprendizagem de inglês. Obrigado. O vosso incentivo significa muito. Vamos continuar a apoiar-nos mutuamente nesta jornada de aprendizagem de línguas. Absolutamente. Juntos, podemos alcançar grandes coisas. Este é o progresso contínuo e emocionantes aventuras linguísticas. Felicitações a isso. Que as nossas competências linguísticas Alguém a novos patamares. Desejando-lhe um dia produtivo. Obrigado. O mesmo para ti. Cuide e continua a aprender. Adeus por agora. Lição 10 Abolir a escravatura Olá, Ana. Com o passar do tempo, muitas pessoas na Europa e nas Américas perceberam que a escravatura estava errada. Na década de 1830, a escravidão. Olá, John. Sim, a escravatura começou a ser amplamente condenada como uma injustiça moral e ética. Exatamente. Foi preciso um despertar coletivo para reconhecer o valor e os direitos inerentes a cada ser humano. O movimento abolicionista ganhou força nesse período, com indivíduos e grupos a defender o fim da escravatura. Os seus esforços foram impulsionados por uma crença fundamental na igualdade e justiça para todos, independentemente da raça ou origem. É inspirador ver como as pessoas se uniram para desafiar a instituição profundamente enraizada da escravatura. Absolutamente. Eles desafiaram as normas sociais e pressionaram por mudanças legislativas para pôr fim a este sistema opressivo. As vozes dos abolicionistas tornaram-se mais altas, espalhando a consciência e chamando a atenção para a situação dos indivíduos escravizados. Salientaram as condições desumanas e a violação dos direitos humanos básicos que a escravatura perpetuou. O movimento enfatizou também as implicações económicas e morais da escravatura, apelando à sua imediata abolição. Foi um momento crucial na história, onde a consciência coletiva começou a deslocar-se para a liberdade e a igualdade. E não devemos esquecer a bravura e a resiliência dos indivíduos escravizados que lutaram pela sua própria libertação. As suas histórias e sacrifícios servem como um lembrete da força do espírito humano face à adversidade. Absolutamente. As suas lutas abriram o caminho para uma sociedade mais inclusiva e justa. O movimento abolicionista acabou por ter sucesso, levando à abolição formal da escravatura em muitos países. No entanto, temos de reconhecer que a luta contra todas as formas de opressão e discriminação continua até hoje. Tens razão. O legado do movimento abolicionista recorda-nos a necessidade permanente de lutar pela igualdade e pela justiça. É crucial que eduquemos a nós mesmos e às gerações futuras sobre a história da escravatura e o seu impacto duradouro. ao compreendermos o passado, podemos trabalhar para criar um mundo mais equitativo e compassivo. Vamos garantir que as lições do movimento abolicionista não sejam esquecidas e trabalhemos ativamente para um futuro melhor. Bem dito. Juntos, vamos contribuir para uma sociedade que valoriza a liberdade, a igualdade e a dignidade humana. Aula 11 Materiais de aprendizagem Olá, Ana. Ótimo! Com que tipo de materiais costuma trabalhar para a sua aprendizagem de inglês? Olá, John. Uso uma variedade de materiais para tornar a minha aprendizagem envolvente e eficaz. É uma abordagem inteligente. Pode dar-me alguns exemplos dos materiais que considerou úteis? Claro! Costumo usar manuais, artigos online, podcasts e aplicações de aprendizagem de línguas. Os manuais escolares proporcionam uma experiência de aprendizagem estruturada e os artigos online ajudam-me a praticar a compreensão de leitura. Absolutamente! Os podcasts são ótimos para melhorar as habilidades de escuta e familiarizar-se com diferentes sotaques. Concordo! Também nos expõem a vários tópicos e ajudam a expandir o nosso vocabulário. As aplicações de aprendizagem de línguas são convenientes e interativas. Gosto de usá-los para exercícios de vocabulário e exercícios de gramática. As apps podem ser uma forma divertida de reforçar o que aprendemos e acompanhar o nosso progresso. Usa algum específico? Tenho usado uma aplicação de linguagem popular que oferece aulas interativas e planos de aprendizagem personalizados. Isso soa útil. Vou ter de verificar. Existem outros materiais que incorpore na sua rotina de aprendizagem? Sim, também vejo filmes e programas de televisão em inglês com legendas para melhorar as minhas capacidades de audição e compreensão. É uma ótima ideia. Permite-lhe mergulhar na língua e aprender num contexto mais natural. Também me envolvo em conversas com falantes nativos sempre que possível para praticar a fala e ganhar confiança. Isso é fantástico! Falar com falantes nativos ajuda-nos a sentir-nos mais confortáveis com conversas da vida real. Pode ser desafiador no início, mas é uma experiência valiosa que acelera a nossa aprendizagem de línguas. Absolutamente! Mergulhar na linguagem e usar materiais autênticos é a chave para progredir. É importante encontrar materiais que se alinhem com os nossos interesses e estilo de aprendizagem para nos mantermos motivados. Não podia estar mais de acordo. Quando apreciamos os materiais, a aprendizagem torna-se mais agradável e sustentável. Exatamente! É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre materiais de aprendizagem estruturados e recursos autênticos. Bem dito! Obrigado por partilhar as suas ideias. Vou definitivamente explorar alguns dos materiais que mencionou. Lição 12 Jardins coloridos Olá, Ana! Ultimamente tenho feito jardinagem e plantei flores de cores diferentes. Tem sido bastante agradável. Olá, John! Isso soa maravilhoso! Jardins coloridos podem ser tão visualmente apelativos. Que cores plantou? Bem, plantei flores vermelhas, flores laranjas e flores azuis. Cada cor traz o seu próprio charme ao jardim. Isso é fantástico! As flores vermelhas podem adicionar vibração e paixão, enquanto as flores de laranja trazem calor e energia. Exatamente! E as flores azuis podem criar uma sensação de calma e tranquilidade no meio da paleta vibrante. Deve ser uma visão encantadora ver todas essas cores a desabruxarem juntas. Tem algum favorito em particular? É difícil escolher, mas gosto particularmente das rosas vermelhas e dos calêndula laranja. Eles realmente se destacam. rosas e mal-me-queres são escolhas clássicas. As suas cores ricas e aromas distintos tornam-nas populares entre os jardineiros. Sim, são intemporais e nunca deixam de impressionar. E quanto a si? Tem alguma flor favorita? Sinto-me bastante atraído por flores azuis como Esqueça-me Notts e Centáurias. Os seus delicados tons azuis são fascinantes. São opções excelentes. As flores azuis têm uma certa qualidade etérea que acrescenta um toque de encantamento a qualquer jardim. Absolutamente. Podem criar uma atmosfera serena e sonhadora. Notou outros benefícios dos jardins coloridos? Sim, para além do seu apelo estético, os jardins coloridos atraem polinizadores como as borboletas e as abelhas, essenciais para a reprodução das plantas. Isso é verdade. Ao plantar uma variedade de cores, está a convidar uma gama diversificada de polinizadores para o seu jardim. É fascinante observar a atividade do zumbido e o papel que estes polinizadores desempenham na manutenção de um ecossistema saudável. Definitivamente. Além disso, jardins coloridos podem elevar o nosso humor e proporcionar um refúgio tranquilo da vida quotidiana. Absolutamente. Passar um tempo na natureza, rodeado de cores vibrantes, tem um impacto positivo no nosso bem-estar. Não podia estar mais de acordo. É uma bela maneira de se conectar com a natureza e encontrar consolo em sua beleza em constante mudança. De facto, a natureza tem uma forma de nos inspirar e de nos lembrar das maravilhas que existem para além das nossas rotinas diárias. Bem dito, o seu jardim colorido não é apenas uma festa para os olhos, mas também uma fonte de inspiração e alegria. Obrigado. Fico feliz que aprecie. A natureza tem uma forma de aproximar as pessoas e de provocar conversas. É verdade. O seu jardim é uma prova da beleza e diversidade do mundo natural. Vamos continuar a valorizar e a nutrir estes espaços coloridos e que eles continuem a iluminar as nossas vidas. Lição 13 O mundo dos dramas Aiana gosta de ver dramas? Ouvi dizer que podem ser bastante cativantes. Olá, John. Sim, adoro dramas. Eles têm uma maneira de nos levar a diferentes histórias e emoções. Isso é maravilhoso. A sua mãe partilha o mesmo interesse em dramas? Oh, definitivamente. A minha mãe é uma grande fã de dramas. Tem uma longa lista de atores e atrizes favoritos. É sempre emocionante ter artistas favoritos que dão vida às personagens no ecrã. Quais são alguns dos seus favoritos? Bem, ela adora um ator conhecido que é conhecido pela sua versatilidade e performances poderosas. Isso é impressionante. É fascinante ver como os atores podem transformar e encarnar diferentes papéis de forma convincente. Sim, é mesmo. Tem também uma atriz favorita que é celebrada pela sua graça e talento natural. é incrível como atores e atrizes podem deixar um impacto duradouro nas suas performances e conectar-se com o público. Absolutamente. A sua capacidade de evocar emoções e transportar-nos para mundos diferentes é verdadeiramente notável. Percebo porque é que os dramas são tão populares. proporcionam uma fuga e permitem-nos experimentar uma série de emoções. Isso mesmo. Os dramas podem fazer-nos rir, chorar e até refletir sobre as nossas próprias vidas e relacionamentos. é um meio poderoso para contar histórias e explorar vários temas e experiências humanas. Definitivamente. E não é apenas a atuação que torna os dramas cativantes. O valor da escrita e da produção também desempenham um papel importante. Isso é verdade. Um guião bem escrito e uma produção de alta qualidade podem elevar a experiência de visualização. Absolutamente. É como uma combinação de formas de arte que se juntam para criar algo verdadeiramente cativante. Percebo porque é que os dramas têm um seguimento tão dedicado. Oferecem uma mistura de entretenimento e narrativas instigantes. Sim, têm uma maneira de deixar uma impressão duradoura e de suscitar conversas entre os telespetadores. É maravilhoso que tu e a tua mãe partilhem deste interesse. Deve ser uma grande experiência de ligação. Definitivamente é que gosta de discutir os nossos dramas favoritos e recomendá-los uns aos outros. Isso é fantástico. Partilhar recomendações é uma ótima maneira de descobrir novos dramas e alargar os nossos horizontes. Absolutamente. é uma viagem interminável de exploração e apreciação da arte de contar histórias. Bem, obrigado por partilharem as vossas ideias sobre o mundo dos dramas. Tem sido uma conversa fascinante. lição 14. Encontros de fãs. Aiana, alguma vez teve algum encontro memorável com os seus atores ou atrizes favoritos? Olá, John. Sim, tive a sorte de conhecer alguns deles pessoalmente. Foi realmente emocionante. isso soa fantástico. Como é que esses encontros surgiram? Bem, uma vez, assisti a uma estreia de filme e tive a oportunidade de conhecer um dos meus atores favoritos no tapete vermelho. Deve ter sido uma experiência emocionante. Como foi encontrá-los cara a cara? Foi surreal. Fiquei um pouco impressionado no início, mas eles foram incrivelmente graciosos e amigáveis. É maravilhoso ouvir isso. É sempre bom quando as nossas celebridades favoritas acabam por ser pessoas de bom coração. Absolutamente. Isso tornou a experiência ainda mais memorável e reforçou a minha admiração pelo trabalho deles. Tinha oportunidade de ter uma conversa com eles? Sim, ainda que breve. Consegui expressar o meu apreço pelo talento deles e pelo impacto que tiveram em mim. É fantástico que tenha tido a oportunidade de lhes transmitir a sua admiração diretamente. definitivamente. É uma oportunidade rara de ter uma ligação pessoal com alguém cujo trabalho tocou a sua vida. Posso imaginar que, quando encontrar alguém que admira pode deixar uma impressão duradoura e criar memórias inesquecíveis. é verdade. Outra vez, participei num evento de fãs onde tive a oportunidade de conseguir um autógrafo de uma atriz querida. Isso também soa excitante. Os eventos de fãs podem ser uma ótima maneira de interagir com celebridades num ambiente mais íntimo. sim, oferecem uma oportunidade para os fãs expressarem o seu apoio e gratidão pelas suas estrelas favoritas. Tinha oportunidade de partilhar alguma palavra com a atriz durante a sessão de autógrafos? Foi uma interação rápida, mas consegui dizer-lhe o quanto admirava o seu talento e as personagens que ela retratava. Tenho a certeza que ela apreciou ouvir isso. É sempre significativo para os artistas saberem que causaram um impacto no seu público. Absolutamente. É importante reconhecer e apreciar o trabalho árduo e dedicação que fazem parte do seu ofício. De facto, quando encontrar os nossos atores e atrizes favoritos permite-nos expressar a nossa gratidão e mostrar o nosso apoio. É uma ligação especial entre os fãs e aqueles que nos inspiram através das suas performances. Posso ver como esses encontros seriam lembranças estimadas. Criam uma sensação de conexão e inspiração. Precisamente. Estas experiências alimentam o meu amor pelos dramas e pelas pessoas talentosas que os dão vida. Obrigado por partilhar os seus encontros com fãs. Tem sido fascinante ouvir sobre as suas ligações pessoais com atores e atrizes. Lição 15 Mistério do número da sala Bom dia, Ana. Acabei de receber a chave do nosso quarto de hotel. O número do nosso quarto é 205. Vamos dar uma olhada. Ei, John. Isso é uma boa notícia. Estou animado para ver como é o nosso quarto. Lidere o caminho. Aqui estamos nós, sala 205. Vamos ver se a chave funciona. Insere a chave na fechadura. Uau! É adorável. A decoração é encantadora e as cores são tão convidativas. Mal posso esperar para me instalar. Olha, há uma cama confortável e uma secretária para trabalharmos ou planearmos as atividades do nosso dia. E a casa de banho parece limpa e bem organizada. É sempre bom ter uma boa casa de banho num hotel. Concordado. Ou, vejo um mini frigorífico ali. Será conveniente para guardar bebidas e snacks. isso é perfeito. É sempre bom ter algumas bebidas prontamente disponíveis no quarto. E olhem, há uma TV montada na parede. Podemos relaxar e ver os nossos programas favoritos à noite. maravilhoso. São as pequenas coisas que tornam uma estadia num hotel agradável. Já estou a sentir-me confortável aqui. Eu também. Vamos desempacotar as nossas malas e instalar-nos. Temos tudo o que precisamos para uma estadia confortável. Definitivamente. Fico feliz que tenhamos um bom quarto. Dá um tom positivo para o resto da nossa viagem. Absolutamente. Agora que estamos todos resolvidos, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui e aproveitar a nossa estadia. Parece um plano. Vamos sair e explorar a cidade. Estou entusiasmado por ver o que tem para oferecer. Ótima ideia. Vamos sair e fazer algumas memórias inesquecíveis. Vamos lá. Aula 16 Fitness e Rotinas de Treino Olá, Ana. Como é a tua rotina de exercícios? Faço principalmente cardio e pesos. Olá, John. A minha rotina de treino consiste numa combinação de exercícios, incluindo cardio e treino de força. Isso é fantástico. Os exercícios cardio são excelentes para melhorar a saúde cardiovascular e queimar calorias. Absolutamente. Gosto de atividades como correr, andar de bicicleta ou pular corda para aumentar a frequência cardíaca e aumentar a resistência. Cardio é uma maneira fantástica de aumentar os níveis de energia e manter a aptidão geral. Isso definitivamente me mantém energizado ao longo do dia. Além do cardio, também incorporo o treino de força na minha rotina. O treino de força é fantástico para construir músculos, aumentar a força e melhorar a densidade óssea. sim, acho que é benéfico para tonificar o meu corpo e melhorar o meu desempenho físico geral. Foca-se em grupos musculares específicos durante as suas sessões de treino de força? Sim, gosto de atingir diferentes grupos musculares em dias diferentes. Por exemplo, posso trabalhar nos meus braços e ombros um dia e depois focar-me nas pernas e no núcleo outro dia. Essa é uma ótima abordagem. Permite-lhe dar a cada grupo muscular a atenção de que necessita. Absolutamente. É importante ter variedade nos seus treinos para desafiar diferentes músculos e prevenir plateus. Concordo. Misturar a sua rotina pode torná-la mais agradável e prevenir o tédio. Exatamente. Também incorporo exercícios de flexibilidade como alongamento ou yoga para melhorar a minha amplitude de movimento e prevenir lesões. Os exercícios de flexibilidade são frequentemente esquecidos mas são essenciais para manter a saúde das articulações e prevenir desequilíbrios musculares. Isso mesmo. É importante cuidar do nosso corpo e priorizar tanto a aptidão cardiovascular como a força. Com que frequência costuma fazer exercício durante a semana? Pretendo fazer pelo menos 3 a 4 dias de exercício por semana mas pode variar consoante o meu horário. A consistência é fundamental quando se trata de fitness. É ótimo que faça um esforço para manter-se ativo regularmente. Obrigado. Faz parte do meu estilo de vida e aproveito os benefícios físicos e mentais que traz. Não podia estar mais de acordo. O exercício regular não só melhora a saúde física mas também aumenta o humor e reduz o stress. Absolutamente. É uma abordagem holística do bem-estar e encorajo todos a encontrarem atividades de que gostem e a fazer do fitness uma prioridade. Isso é um ótimo conselho. Encontrar atividades que adora torna mais fácil manter-se motivado e comprometido com a sua jornada de fitness. Definitivamente. Lembrem-se não se trata de perfeição mas sim de progresso e de cuidar do seu corpo. Sábias palavras. Vamos inspirar os outros a priorizar a sua aptidão física e levar vidas mais saudáveis e felizes. Aula 17 A influência do comportamento e da dança. Hein? Já reparou como as pessoas tendem a imitar o comportamento das pessoas ao seu redor? Não. Absolutamente. É fascinante como podemos ser influenciados pelas ações e atitudes dos outros. Definitivamente. É como se tivéssemos uma tendência inata para imitar e conformar-se às normas sociais. Isso é verdade. O nosso comportamento pode ser moldado pelas pessoas com quem interagimos e pelo ambiente em que estamos. faz pensar se os outros estão a observar-nos e se as nossas ações podem impactá-los de alguma forma. Acredito que sim. O nosso comportamento pode servir de modelo para os outros, seja consciente ou inconscientemente. É um lembrete para estarmos atentos às nossas ações e esforçar-nos para dar um exemplo positivo para aqueles que nos rodeiam. absolutamente. O nosso comportamento pode ter um efeito cascata, influenciando os outros de maneiras que talvez nem percebamos. Por outro lado, por falar em ações e expressão, alguma vez experimentou dançar? Sim, eu tenho. Dançar é uma maneira maravilhosa de se expressar e se conectar com os outros. dançar permite-me desapegar-me e estar no momento. É uma forma de autoexpressão que traz alegria e liberdade. Concordo. É incrível como a dança pode transcender as barreiras linguísticas e culturais, aproximando as pessoas. Absolutamente. Através da dança, podemos comunicar emoções, histórias e experiências sem proferir uma única palavra. É também uma forma fantástica de manter-se ativo e manter a aptidão física. Sim, dançar é uma forma divertida e envolvente de exercício. Fica o corpo a mover-se e a frequência cardíaca a subir. Sempre tive curiosidade sobre diferentes estilos de dança. Tens algum favorito? Ou, há tantos estilos de dança bonitos para explorar. Gosta de uma variedade de géneros, da salsa ao contemporâneo. Isso é maravilhoso. É ótimo ter interesses diversos e explorar diferentes formas de expressão artística. Absolutamente. A dança oferece infinitas possibilidades de criatividade e crescimento pessoal. Se alguém quer começar a dançar mas se sente hesitante, que conselho daria? Gostaria de os encorajar a abandonar qualquer dúvida e a experimentá-la. Dançar é aproveitar o momento e abraçar o seu estilo único. Isso é um conselho fantástico. É importante lembrar que dançar não é uma questão de perfeição mas sim de autoexpressão e diversão. Exatamente. Portanto, seja na privacidade da sua própria casa ou numa pista de dança, deixe o ritmo guiá-lo e dançar como se ninguém o observasse. Bem dito. Estamos a abraçar a nossa individualidade, dar um exemplo positivo através do nosso comportamento e dançar com alegria e abandono. e aí e aí Obrigado.